Música Tem samba de preto de morro Tem samba de banco de braça O samba não tem bom nem raça Está sempre em alta, cartola e noel O samba não sai da parada O samba dá boni, boni lá O samba quando se encaixa Depois da pela da samba no pé O samba não é o meu O samba é amigo meu O samba não é o meu O samba aqui vou eu O samba passista na mesa O samba conspira na quadra O samba conversa com a alma Abraça a calma, distrai da prazer O samba depois de ases barro O samba alegre e estravada O samba o tempo não passa Só o que acha que ele foi eu O samba não foi eu O samba é amigo meu O samba não foi eu O samba aqui vou eu O samba não foi eu O samba é amigo meu O samba não foi eu O samba aquilo eu O samba não foi 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 u O samba não foi eu O samba não foi eu Ah, ele é o povo Ele é bom ele é bom Obrigado.